A gente foi apresentar na Virada Cultural de Belo Horizonte e na nossa programação a gente tinha o nosso espetáculo, Embrega Bairro e a gente também tinha uma oficina e o nome da nossa oficina era Fechação tinha um subtítulo que... Processos criativos para uma dança de salão mais extrovertida Processos criativos para uma dança de salão mais extrovertida e essa oficina, ela foi barrada no festival quando a gente já estava lá, ela foi retirada quando a gente já estava lá a gente soube um dia antes da oficina que a gente não teria mais ela e que foi retirada por ser considerada inapropriada o mais doido é que... a gente está numa virada cultural que está promovendo... o tema da diversidade o tema da diversidade como é que explica isso? e aí como é que explica isso? tinham algumas outras programações que era uma higienização dessa... da galera LGBT que ia ver mais mas daí fizeram isso com a oficina que tinha esse nome porque consideraram inapropriada para o evento a fechação é mais uma vez né, a gente é silenciado apenas por sermos um grupo gay só por isso fala assim, é viados então cancela então é uma luta difícil é uma luta difícil para conseguir patrocinador nós somos um grupo que vivemos há cinco anos de forma independente nunca ganhamos um dinheiro de nenhum patrocínio para montar nada montamos os dois espetáculos independentes vamos montar o terceiro agora independente mas graças aos orixás aí estamos ganhando cada vez mais propagação do encontro coletivo a nível nacional e a nível internacional para mostrar assim quanto é difícil ser um grupo independente ainda mais viado nordestino periféricos